A edição do Show Bus 2010 promovido pela Mercedes-Benz do Brasil aconteceu nos dias 18 e 19 de maio na unidade da empresa em Campinas, São Paulo. Um grande encontro entre clientes dos mercados interno e externo, fornecedores, encarroçadores e concessionários desse segmento, que além de único no país, é também a maior ação de relacionamento com clientes de ônibus do Brasil e da América Latina. A importância para nós, como não tem um evento dedicado ao ônibus aqui no Brasil, nós queremos mostrar nossas novidades. Estamos convidando também nossos parceiros, que são basicamente encarroçadoras, de mostrar também suas novidades. Estamos convidando 1.500 clientes da América Latina, queremos reforçar os laços, o relacionamento com nossos clientes, discutir com eles, ver quais são as perspectivas do futuro. Contando com a presença da imprensa nacional, diversas atrações fizeram parte do Show Bus. Entre elas, dois lançamentos, o chassi rodoviário O500RS DD 8x2 e o urbano OF1730, além da apresentação da versão low-entry do chassi urbano com motor traseiro OH1518. O chassi O500RS DD 8x2 é indicado para o transporte rodoviário de passageiros em longas distâncias e turismo de luxo, com possibilidade de montagem de carroçarias double-deck. Enquanto o chassi OF1730 destina-se ao uso intermunicipal, de fretamento e curtas distâncias rodoviárias. A versão low-entry do chassi OH1518 oferece melhor acessibilidade graças ao sistema de ajoelhamento do ônibus, que nivela o veículo com a calçada durante as paradas, facilitando e tornando mais ágil o embarque e desembarque, principalmente para cadeirantes e portadores de necessidades especiais. A planta de São Bernardo do Campo, em relação aos chassis de ônibus, é a mais importante no mundo. Nós temos aqui a maior produção de chassi do mundo inteiro. Na verdade, mesmo contando a planta de veículos monobloco, de veículos integrais, que são os fabricados na Europa, entre Alemanha e Turquia, aqui nós fabricamos 50% do volume total produzido no mundo inteiro. Então é bastante importante, é bastante significativa a participação da Mercedes-Benz do Brasil no processo de fabricação mundial. Outra atração de destaque foi o seminário BRT na Copa 2014, do projeto ao concreto, reunindo autoridades, operadores, gestores, consultores e especialistas. O fórum de debates apontou que o sistema de transporte BRT, Bus Rept Transit, é a solução mais rápida, eficiente e econômica para as cidades que sediarão os Jogos da Copa do Mundo de 2014. Comparados com o trem e o metrô, o custo de instalação é até 10 vezes menor, com o prazo de conclusão reduzido em até 2 terços. Sem contar ainda com ganhos ambientais como redução de emissões e diminuição de congestionamentos. E para que esse moderno conceito de transporte coletivo urbano pudesse ser visto na prática, a Mercedes-Benz preparou a estação BRT dentro da unidade de Campinas, criando um ambiente real de parada de ônibus nos corredores exclusivos, sinalização e facilidade de acesso. O trajeto foi feito com um ônibus articulado, com capacidade para levar até 160 pessoas por viagem. No sistema BRT já existe uma implantação no Brasil. Em Curitiba já se trabalha com um sistema de transporte rápido urbano, e parcialmente em São Paulo nós temos algumas aplicações também. O que nós queremos estender, o que nós estamos sugerindo, é que se estenda essa aplicação para as capitais que vão estar trabalhando com a Copa do Mundo, e depois com a Olimpíada no Rio de Janeiro. O Showbus contou ainda com espaços temáticos para a área de pós-venda, para o banco Mercedes-Benz, além dos setores de tecnologia e meio ambiente. Aliás, em tecnologia a Mercedes-Benz desponta como pioneira no uso de biocombustíveis, como o diesel de cana e o biodiesel. Além de destacar na exposição o desenvolvimento de motores para atender uma rigorosa norma de redução de emissões, que entrará em vigor no Brasil em 2012, o Konama P7. Neste ano, a Mercedes-Benz firmou acordo com a ONG Iniciativa Verde, recebendo o selo Carbon Free, e como resultado, as emissões de CO2 geradas com a realização do Showbus serão compensadas com o plantio de árvores pela empresa na Mata Atlântica. Também foi apresentado o programa Produção Mais Limpa, P mais L, conjunto de iniciativas para a redução do consumo de recursos naturais e de geração de resíduos, reutilização de matérias-primas e aumento da reciclagem, mostrando o compromisso ambiental da Mercedes-Benz e os resultados obtidos com essas práticas. O Showbus tornou-se um verdadeiro show do setor de ônibus, graças à presença de importantes marcas que atuam no segmento, como Marco Polo, Caio Induscar, Nelbus, Comil, Mascarello e Irisar, expondo vários modelos de carroçarias. Estavam também presentes no evento as empresas Alisson, Void e ZF Transmissões, Alcoa Rodas de Alumínio, Móbio e Shell Lubrificantes, Bridgestone, Michelin e Pirelli Pneus. Junto conosco nós temos seis encarroçadores, temos também parceiros, fornecedores de componentes, agregados, pneus, óleos. Então, o visitante do Showbus 2010 tem a possibilidade de encontrar aqui uma solução integrada para o seu negócio. Então, é bastante importante para a gente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto